Olá, bom dia! Medicina de precisão. Governo lança programa inédito de banco de dados com 100 mil genomas de brasileiros que vai permitir antecipar diagnósticos de doença antes mesmo dos primeiros sintomas. Estudantes brasileiros são medalhistas em Olimpíadas do Conhecimento e colocam o Brasil entre os principais países na produção de ciência. E veja também, Caixa libera saque em dinheiro do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em setembro. Hoje é quinta-feira, 15 de outubro de 2020, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal lançou um programa Genomas Brasil, que é uma iniciativa inédita que vai fortalecer as pesquisas sobre identidade genética dos brasileiros. Um dos objetivos é facilitar a detecção e o tratamento precoce de doenças como câncer. Conhecer a identidade genética de um indivíduo permite detectar a predisposição para uma doença como câncer antes mesmo dela aparecer. Se a gente tem condição de estudar isso melhor, é possível compreender e identificar alterações que podem predispor ao desenvolvimento de doenças ou alterações que estão relacionadas a determinadas doenças que o paciente já possa ter. Esse é um dos objetivos do programa Genomas Brasil, lançado nesta quarta-feira. Possibilitar um diagnóstico precoce e um tratamento personalizado, a chamada saúde de precisão. O projeto Genomas Brasil vai contribuir com o conhecimento da genômica da população brasileira, com isso proporcionar um avanço tecnológico em relação a terapias inovadoras e isso vai impactar sobre a maneira a saúde da população brasileira. O programa prevê o desenvolvimento da indústria genômica, o financiamento de novas pesquisas e a capacitação dos profissionais do Sistema Único de Saúde. Para isso, 600 milhões de reais vão ser investidos nos próximos quatro anos. Esse projeto Genomas vai trazer toda uma nova perspectiva de ação do SUS, modernizando o SUS em termos de diagnóstico, em termos de terapia de precisão, como a gente chama, que é de dar o melhor tratamento possível para cada um conforme a sua própria genética. O programa deve criar o maior banco de genomas do mundo. A ideia é mapear o DNA do brasileiro e apontar quais doenças prevalecem mais em quais grupos. Nós estamos efetivamente focados em buscar o mapeamento do DNA de 100 mil brasileiros em quatro anos. O grande passo para nós entrarmos na elite no tratamento, na questão do tratamento de doenças no Brasil, através desse projeto Genomas no Brasil. Isso, além da excelência no tratamento, nós temos a excelência também na questão dos gastos em si. Já que estamos falando de apoio à ciência, o Brasil está formando campeões. O país registrou o melhor resultado da história na Olimpíada Internacional de Matemática, disputada em setembro deste ano. Ficamos à frente de países como Japão, França, Canadá e Alemanha. Guilherme, Guilhermo, Pablo. Três jovens que têm em comum o gosto pelas ciências exatas e medalhas em Olimpíadas Nacionais e Internacionais. Representar o Brasil nesse tipo de competição é incrível. Poder ter essa chance de mostrar tudo o que eu estudei, tudo o que todo mundo que estava à minha volta me ajudou a conquistar. E nem a pandemia do coronavírus atrapalhou o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Conhecimento. Com uma medalha de ouro e cinco de prata, o Brasil ficou em décimo lugar na Olimpíada Internacional de Matemática, à frente de países como Japão e Alemanha. Este é o melhor resultado da história e o Brasil se consagrou como bicampeão na Olimpíada Internacional de Economia com três medalhas de ouro e duas de prata. A gente colocou um novo padrão para os próximos times do Brasil. Eles têm que estar todos no top 10 e a gente agora vai ter que ser um país de primeiro mundo na matemática. O ministro Marcos Pontes recebeu o time vencedor e disse que trabalha para que o Brasil tenha cada vez mais medalhistas nas Olimpíadas. Levar a ciência e tecnologia para as escolas de ensino fundamental e médio, treinar ou formar professores de ciências, que também é outra coisa importante, incentivar clubes, clubes de ciências, astronomia e outras áreas afins, robótica e etc. Então nós temos uma série de problemas. E as Olimpíadas, logicamente, nós temos diversos tipos de Olimpíadas aqui. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro apresentou os estudantes medalhistas e falou sobre a importância da educação para o país. Vocês aqui são motivo de orgulho e satisfação para nós. É sinal que mais gente realmente que entende de economia e sabe como lidar com essa questão tão sensível, vocês poderão em muito nos ajudar no futuro do Brasil. O Aeroporto Internacional de Florianópolis é o primeiro do país a testar a identificação facial. A nova tecnologia vai dar agilidade ao embarque, proteger passageiros e funcionários durante a pandemia e auxilia também o trabalho das forças de segurança. Quando o passageiro se dirige para o embarque, o equipamento tira uma foto e envia as informações para o Sistema Nacional Unificado. Em seguida, é feito o cruzamento entre diferentes bancos de dados do governo e a validação automática da identidade de quem está embarcando. Essa tecnologia vem ajudar o processo de embarque do passageiro. Cada vez mais os aeroportos estão investindo em ser um ambiente touchless onde a jornada do passageiro é imperceptível. A fluidez dos processos que acontecem com os passageiros é maior. A gente pode melhorar a gestão contra terrorismo, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, problemas com pessoas desaparecidas, por exemplo. A nova tecnologia está sendo testada apenas em voluntários no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Se for aprovada, será implantada nos principais aeroportos do país. Nós vamos ficar lá testando esse sistema por cerca de 90 dias e depois voltamos para casa, voltamos para o laboratório para poder fazer os ajustes, definir uma modelagem e depois implantar esse sistema em todos os aeroportos brasileiros. Os postos de fronteira entre Brasil e Paraguai estão reabertos a partir de hoje. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, cada país adotará os protocolos sanitários para evitar a propagação da Covid-19. A Caixa Econômica anunciou a redução nas taxas de juros, prorrogação da carência para pagamento e a possibilidade de reduzir o valor da prestação da casa própria. Mais de 800 mil famílias devem ser beneficiadas pelas medidas anunciadas pela Caixa Econômica Federal. No total, vão ser alocados recursos de R$ 83 bilhões ao crédito imobiliário. Quem já tem contrato habitacional pela Caixa poderá pagar 75% do valor do financiamento por seis meses ou pagar 50% da parcela pelo período de três meses. Também haverá prorrogação da carência de seis meses para iniciar o pagamento de contratos de novos imóveis e redução das taxas de juros para pessoas físicas. Quem usa a ATR como indexador do contrato habitacional irá pagar a taxa referencial mais 6,25% ao ano. Já no caso do IPCA, será o índice mais 2,95% ao ano. Redução da taxa de juros, como a gente acabou de anunciar, inovações como os seis meses de carência e outras que nós discutimos, faz com que a Caixa mantenha o seu protagonismo nesse segmento fundamental na economia brasileira e mundial. Em outubro, a Caixa Econômica Federal alcançou R$ 500 bilhões em crédito imobiliário, a maior marca já registrada pelo banco. E a Caixa libera hoje o saque em dinheiro do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em setembro. O grupo já teve o pagamento depositado na conta digital. Desde que foi criado em abril, o auxílio emergencial já chegou ao bolso de mais de 67 milhões de brasileiros, totalizando um montante de R$ 226 bilhões em pagamentos. Os segurados do INSS que dependem da exigência da prova de vida terão os benefícios pagos normalmente, sem a necessidade da comprovação. Vamos saber os detalhes então com o repórter Glauco de Queiroz. Ele está no Palácio do Planalto. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, olha, aposentados, servidores aposentados e também pensionistas e anistiados políticos civis que fizeram aniversário a partir de janeiro deste ano vão receber normalmente seus proventos e pensões mesmo sem a prova de vida. Segundo o INSS, essa obrigatoriedade permanece suspensa até o dia 31 de outubro. E essa prorrogação tem o objetivo de evitar a contaminação e de reduzir a possibilidade de contagem pelo Covid-19 dos beneficiários do INSS que normalmente, uma vez por ano, vão às agências para fazer a atualização cadastral. A maioria desses beneficiários é formada por idosos. E o INSS também informou que essa suspensão pode ser estendida novamente enquanto durar o estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus. E a prova de vida evita fraudes e pagamentos indevidas. E ela é obrigatória para os segurados do INSS que recebem o benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E ontem, durante posse da nova diretoria da FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a recuperação da economia brasileira e destacou as medidas tomadas pelo governo na pandemia. O presidente da FIRJAN, Eduardo Eugênio Gouveia, vai cumprir o nono mandato à frente da instituição que dirige desde 1995. Durante a posse, ele lembrou as medidas do governo em favor dos pequenos empreendedores. Quase 33 bilhões de reais foram liberados através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porto. Ao lado do presidente da Caixa Econômica, o presidente Bolsonaro disse que os últimos índices da economia mostram que a recuperação do país está sendo melhor que o esperado. A economia está se recuperando no entendimento de muito, de forma muito melhor do que poderemos esperar. O mês passado, se não me engano, foram 250 mil novos empregos pelo Cajete. E, obviamente, conversei com o Paulo Guedes, se esse número se aproximar agora, no corrente mês, do que aconteceu no mês passado, é um sinal mais do que claro que a economia realmente pegou. Dois parques nacionais localizados na região sul do país vão ser concedidos à iniciativa privada. Conhecidos pelos belos cânions, eles abrangem uma área de mais de 30 mil hectares. E quem vencer a concorrência pública deverá investir 270 milhões de reais e vai poder explorar a área por 30 anos, respeitando as regras ambientais. O ministro do Meio Ambiente conheceu os parques nacionais e falou sobre a importância dessas concessões para o desenvolvimento da região. O desafio que nós temos aqui de fazer avançar justamente o turismo, o ecoturismo, gerando emprego, renda e, ao mesmo tempo, transformando essa prosperidade em investimento e garantia da preservação ambiental. A expectativa é de que o resultado da concorrência pública saia em dezembro. Podem se inscrever companhias, fundos e outras entidades nacionais e estrangeiras individualmente ou em consórcio. Este será o primeiro edital no novo modelo de concessões do governo federal. É o reconhecimento do empreendedorismo, do trabalho, da livre iniciativa, do poder criativo do setor privado e responder aquilo que o público, que os turistas, que a sociedade demanda. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri